Já vem um DK aqui, vai, 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 vai! Ciclone Warrior Tá I'm trying to... Roots Pala Pala não, DK? Rex Pala Tomei, sou retardado aqui, eu tomei... Reflect Eu tá vendo isso, viu? Júlio, calma, sai daí Não vou ganhar presente natal Vou dar slow neles Eu vou ensinar o Pala E BL, fica no Pala, fica no DK, fica no DK Cura o Junior Vai Vem, 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 continua o DK Eu to parando eles Ok Ok Cura o pet do Junior Não consigo curar Ele tá... Continua no DK, velho, mata esse DK agora Consegue ver o Pala? Ciclone Warrior Tem Tem Lutz DK Vira Pala Vira Pala Vira Pala Vira Pala rápido Ciclone Warrior Ah, eu virei sozinho no Pala, mas tudo bem, né? Eu não... O pet dele tava do outro lado da... Todista? O... Da... Cachoeira ali O DK tava sem... Sem vida, pô Mas eu ia virar só pra gente ir Porque ele tava de... De... Esqueci o nome do negócio Cuidado que ele tem BS Não, tava uns segundos aí Dia de dia Nas pedras eu vou te amar E ao ler o sol se impor Eu vou te matar de amor Eu vou te levar Pro céu Pra onde você quiser Me pegue pra Bebois Caminado E a rito de nós Eu vou pro ciclone Trinque Eu não Ciclone Warrior Ops Cura o meu pet, velho Não precisava dar ciclone agora Eu ia dar... Eu ia dar... Olha esse druida, velho, jogando Que saco Saco Ciclone To hibernate Ai, caralho Puta merda, hein, vandu? Hibernate De novo? Sim, é, ele tá gastando Eu vou bem cortar Dois segundos Hibernate Ciclone Um segundo Parabéns Do fear Ai, por si Da rutine... Dois segundos Dois segundos Dois segundos Dois segundos Não, não, não. Ele tá full coisa. Eu vi. Calma, eu vou dar círcubos nele. Não bate nele, não. Eu vou dar círcubos nele, eu vou dar círcubos nele. Eu tô sem shield também. Tá de fear? Calma. Isso era meio rogue. Vê, fica no rogue, velho. Tô tomando muita pressão. Eu tô de blind. Eu não vou atre... Blind, dois segundos. Eu acordo com o destino nos meus pés. E se não der pra caminhar, vou pelejar e vou tomar esse convés. Tá, os dois trincaram já. Calma. Fica aí no... Dá blind no twist, no twist, no twist. Calma, calma, calma. Rápido. Matamos. Ai, que flexes, viu? Ele não tá controlando os cooldowns, os DF. Ele me deu blind de 4 segundos. Tá muito longe, velho. Calma. Ele tá muito longe? Não. Vem, 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 vem. Calma, calma. Vem? Pode vir, caralho. Vai, 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 sapa. Abre, abre, abre. O rogue tá em mim. Eu vou ficar quando sair o Kidney. G. Tá, o rogue já trincou. Vamos lá. Gauch. Ele não tem Kidney, né? Tem, tem. Tenho, eu sou em mim agora. Gauch, rogue. Eu vou tentar sapa ele. Essa pegou aqui. Não tem bobo. Fira. Merda. Também tomei. Vou tomar SEP. Porra. Eu usei Rollfyder. Ai, meu profissional. Tá, se pá ele morre agora. Tô de Kidney, não dá pra se falar, não. Dá Blind no rogue agora pra eu te ajudar. Blind. Tô de Fear. Tô de Fear. Eu não tenho, eu não tenho Trinkit, viu? Eu usei o Shive no rogue. Eu usei o Shive no rogue. Tô de Blind. Eu não vou trincar. Tô de Kidney. E já tuplei o Shirt. Shive rogue. Tô esperando o Prist castar a Tô de Fear. Cortei. Eu acordo com o destino nos meus pés. Se não der pra caminhar, vou velejar e vou tombar esse convés. Yeah. Toda manhã. Despelei o Shirt. Eu acordo com o destino nos meus pés. Tô de Kidney. Se não der pra caminhar, vou velejar e vou tombar esse convés. Kidney full. Calma, eu uso o clock, rápido. Eu uso ele meio rogue. Cortei. Vem pra mim, vem pra mim. Ai, boa. Nossa, eu não tenho da Kidney aqui, não.